E aí galera, tudo certo com vocês comigo tudo tranquilamente possível e hoje voltamos para mais um episódio galera da nossa saga de Harry Potter e a Câmara Secreta e acabo de pisar aqui no cocô do caracol galera. Já comecei bem, já comecei bem esse episódio, deixa eu colocar esse bicho lá para dentro né, que essa é a nossa missão para ele terminar aqui galera, o desafio de Fane. Vamos ver se conseguiu terminar isso aqui nesse vídeo, será que conseguimos, será que não, será que sim, será que talvez, será que eu estou ficando maluco? São muitas possibilidades galera, são muitas possibilidades, mas vamos cortar essa árvore aqui e sai bicho, que é isso rapaz, tá rapidinho esse bicho hein rapaz. Tá veloz, é o caracol Ayrton Senna, meu Deus, isso não faz sentido, já abrimos aqui metade da porta, só falta outra metade, como é que eu vou abrir outra metade? Eu não sei, só sei que esse bicho sobe muito rápido, sobe muito depressa, é muito chato, tem bicho aqui, está na frente, é engraçado. Ok, vamos ver aqui, o que tem mais, tem um espaço aberto, um espaço aberto, vamos ver aqui, acho que posso pular para cá galera, pular para cá, o que eu faço de agora em diante eu não sei. Mas eu pude pular para cá né, então estava certo mais ou menos, deixa eu ver aqui, deixa eu sair daqui de trás, ajuda hein. Boa, vamos pegar esses feijões que estão aqui dando sopas, como é que eu faço para subir ali galera, eu tenho que entrar nessa porta que está aqui né. Deixa eu ver, essa aqui que está aqui ou foi essa que eu acabei de passar, vamos ver, essa que eu acabei de passar, então tem outra porta por aqui por perto. Essa aqui ó galera, eu tenho que passar por essa porta, aqui, aqui, fácil, fácil, tranquilo, tranquilo, deixa eu colher primeiro esses feijões que estão aqui, tem mais árvores, caramba, meu Deus do céu. Cadê o carpinteiro dessa bagaça para ficar podando isso aqui direito? Meu Deus do céu, o povo não paga aqui o salário galera, dá nisso, dá nisso, o povo fica assim, vira um funcionário satisfeito e não quer realizar o seu trabalho. Olha lá caracol, entra aí no teu buraco, boa galera, vamos entrar aqui logo, vamos pegar essa estrela de finalização. Olha só, esse defenda aqui é multiuso galera, é como o homo, tem mil e homo utilidades, senão aí seria o bombril. Bombril, mas não vamos fazer propaganda desses, dessas marcas aí, porque elas não estão me dando dália. Deixa eu vir por aqui, vamos cortar esse filete então, vamos abrir tudo aqui, vamos abrir as bagaça toda e vamos continuar galera, vamos continuar por aqui, aqui abriu essa portinha, mas isso aqui também é um segredo. Ou não né, ou não, pensei que fosse aqui algo secreto, mas aparentemente não tem nada secreto aqui, não tem nada secreto nessa bagaça. Vamos dar prosseguimento aqui, tem uns caracóis, quer dizer, uns cogumelos alucinágenos aqui. Olha aí galera, eu sei, eu sei. Use o defendo para cortar seus caules. Ok, ok, aí, nuvem de gás venenoso. Deixa eu... São muitos pra matar né, melhor pra matar, pra cortar. Mas dá pra cortar tudo sim. Vamos fazer aqui a poda galera, vamos dar uma podada nesses bichos. Boa! Uma vez que você tenha tirado um Horklamp de seu caule, você pode atirá-lo. Eu posso atirá-lo né? Olha galera, eu posso atir... Ah, safado. Ok, interessante isso, interessante. Ah já, já peguei outro aqui, já estou atirando de novo, sou... Sou muita tiradeira. Opa, deixa eu cortar esses outros aqui, que também estão me incomodando. Sai bichinho, sai bichando, roubam as minhas coisas que eu sei. Sai daqui pequeno, sai daqui anão do cacete. Deixa eu vim por aqui, vamos pra onde eu vou galera, pra onde eu vou? Tem espaço pra baixo, tem espaço pro lado. Pra aqui não é, aqui é a morada do bicho. Deixa eu vim pra cá, acho que eu tenho que pular pra cá galera, acho que eu tenho que dar um salto aqui. E morrer. Tem que dar um bom salto e morrer galera. Foi isso que eu tenho que fazer, eu fiz. Não, deixa eu voltar daqui de novo. Ah que saco. Ah é, vou ter que cortar tudo de novo. Vou ter que fazer toda a poda aqui. Eu sei mulher, como é que faço pra pular aqui o texto. Evite-os ou use-o de fendo para cortar seus caules. Ok, não dá pra pular ela falando. Deixa eu cortar isso aqui rapidinho né. Vamos cortar tudo agora não galera, vamos só cortar esses principais que estão aqui. Esses cinco tá de boa, aperto, aperto. Já deu. Você pode atirar um Horklamp de seu caule e você pode atirá-lo. Por que 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 eu atirou isso aqui? E to tirando tudo aqui sem de gás? Tem uma coisinha aqui galera, dá pra subir aqui é? Ah, tem umas coisas esquisitas por aqui. Será que eu posso atirar isso aqui? Não sei. Ah, tem um negócio que dá pra cortar aqui, ó. Vamos cortar do outro lado também. Ah, galera. Aqui tá subindo as coisas aqui. Tá subindo aqui, ó. Tá subindo tudo. Deixa eu ver aqui. Cortei já, né? Vamos cortar aquilo ali também. O que é que sobe? Sobe isso aqui agora desse lado. Sobe. Subiu tudo, galera. Tá tudo subindo. Tá tudo subindo. Tá tudo crescendo bonitamente. Ah, aqui é uma escadinha, né? Sai, sai cogumelo. Eu não quero pegar isso, galera. Para de pegar essa sujeirada aí. Joga isso fora. Isso é errado. Aqui o bicho comendo meu negócio. Ih, devolve essa minha bragaça aí, rapaz. Devolve meu Viagra aqui, malandro. Oh, meu Deus. Tu cara de sacanagem com a minha cara, hein? Tem um espaçozinho ali embaixo, mas eu vou ignorar isso por enquanto. Vamos pular pra cá. Ui, boa. Eu posso pular pra cá? Posso, né? Não é possível. Vamos pegar esses Viagra que estão por aqui. Vamos lá, vamos lá. Tá indo bem, galera. Tá indo bem. Tá progredindo aqui o negócio. Deixa eu ver aqui. Tomar uma distância pra cá. E pular um pulão. Boa. Boa no Big Game. Boa. Melhor. Melhor. Melhor seu desempenho. Deixa eu ver por aqui. Tomar cuidado, galera. Porque o parapeito aqui é um lugar... É perigoso. Eles iram em um lugar seguro. Olha só. Que sentido isso. Cuidado no Big Game, porque esse aqui é um lugar seguro. Olha só. Que maluco eu sou. Abre um espaçozinho lá embaixo. Acho que eu dou um pulo aqui, galera. Eu entro lá, hein? Acho que eu dou um pulo aqui, ninja. Um pulo maluco. Acho que vai, hein? Acho que vai aqui no pulo doido. Um pulo bem malucão aqui. Oi. Cuidado, Harry. Cuidado. Não vai morrer. Não vai morrer, Harry. Não vai morrer. Boa. Tá vendo? Tô, tô, tô aqui, galera. Tô pegando aqui as manhas. Tô pegando as manhas. Onde tem aqui um diabrete? Explode, diabrete. Explode. Ih, caraca. Mas tá um schumar que é triste mesmo, galera. Esse caracol, hein? Caramba. Esse caracol vem ali numa velocidade que, meu Deus. Deixa eu ver pra cá. Achei uma figurinha boa. Sou viciado em figurinhas. Eu acho muito... Olha, tem um sofá aqui. Deixa eu sentar um pouquinho, porque eu tô cansado. Não, vamos continuar aqui. Nada de tô cansado. Nada de tô cansado. Tô na obstinação aqui, galera. Tô na obstinação. Vamos abrir tudo aqui. Vamos abrir essa caixinha aqui. E abre a caixa. Ih, diabrete. Vem cá, diabrete. Diabrete, sim. Diabrete. Morra aí. Morre, desgraçado. Enquanto isso, eu pego aqui os viagras. Deixa eu pegar todos. Deixa eu pegar uma coisa esquisita aqui também, porque eu quero viagras. Não tem... Vamos lá, sai, bicho da minha frente. Caramba. Ui. Ai, que bicho chato. Deixa eu abrir pra cá, bicho. Ah, tem outro item aqui. Interessante. Vamos pegar esse... Sei lá o que é isso. Esse cocô de lagartixa. E vamos subir pra cá, galera. Vamos subir pra cá. Ah, tem mais um negócio pra cortar aqui. Tô pegando as manhas. Deixa eu cortar esse aqui então. Acho que eu venho pra cá agora. Não empurro isso pra cá. O que é que eu faço de agora em diante? Eu pulo aqui. Pulo aqui e vou pra onde? Acho que eu empurro o caracol pra cá. Será isso? Não, mas devia ter um símbolo de caracol pra eu empurrar ele pra cá. Hum... Não sei, galera. Não sei agora. É, posso empurrar mais, né? Ok. Acho que posso empurrar até lá. Agora, agora no Big Game. Sua topeira. Ainda bem que você descobriu. Porque era fácil. Era fácil. Era simples. Era objetivo. Deixa eu vir aqui. Tem mais alguma coisinha aqui. Tem uns itens. Olha só, galera. O retrato aqui do Beelzebú. O retrato da Geisy Arruda. Não. Ok, vamos ver aqui a estátua. Estátua. Com licença. Cuspa aí os seus feijões. Não sei porque com a estátua tem feijõezinhos dentro dela. Mas não vamos ser preconceituosos. Agora, não vamos ser preconceituosos. Vamos continuar aqui o nosso caminho. Quantas Spike Prickly soltam espinhos quando se chega muito perto. Evite-as ou use o Defendo para cortar os caules. Vamos cortar, né? Agora vamos cortar aqui pra uma questão de segurança. Pra uma questão de saúde. Pra uma questão de... De evitar aqui, né? A fadiga. Vamos lá. Vamos matar tudo aqui. Meti o Defendo aqui também. Já consegui uma plataforma aqui na marotagem. Vamos dar um... Pula, pula, Helry. Olha só o Viagra Azul, Helry. O clássico. Deixa eu vir aqui cortar isso. Descer essa bragaça. Ele vai ficar descendo e subindo. É, descendo e subindo. Vamos lá. Pula aí, Helry. Pula. Boa, boa, boa. Já pegamos aqui o Elevator. E agora vamos pular pra cá de novo. Vamos abrir aqui com esse... Mais um Defendo aqui na plantinha. Tem mais uma... Uma corda. Que me lembrou aquele negócio. Aquela dança. Vai descendo pela... Como é que é? Vai descendo a cordinha. Põe a mão no joelho. Vai dar uma baixadinha. Olha esse negócio todo. Não, não é essa. Como é que é a dança da cordinha? Mexe, mexe, manhã. Não sei, não lembro. Olha, abriu um buraco ali, galera. Abriu um buraco, mas eu quero vir pra cá primeiro. Deixa eu ver aqui. O que é que tem aqui? Ah, eu tenho que pular lá embaixo, pelo jeito. E entrar naquela porta lá que se abriu. Deve ser isso. Deve ser isso. Imagino que seja isso. Mas deixa eu dar uma verificada aqui. Deixa eu dar uma... Uma vista de olhos pra ter certeza. Acho que assim vamos pular. Pula, Helry. Pula. Pulo da confiança, Helry. Pulo da confiança, chuncho o sapinho aqui. Chapinho, chapinho. Boa, sapinho. Obrigado. Deixa eu vir aqui. Tem que pular outra vez. É, tá aqui. Tá aberto agora. Vamos então entrar pra cá. Entrar pra cá tem uma estrelinha. Boa. O que é isso? Ah, fechou aqui a porta atrás de mim. Meu Deus, que susto. Um toco de pau atrás de mim. Isso é sempre perigoso, galera. Isso é sempre perigoso. Um toco de pau atrás de você. É sempre perigoso, Helry. E esse negócio tem que andar pra trás, Helry. Também é perigoso isso. Que me perdoe, Michael Jackson. Mas andar pra trás é perigoso. Deixa eu vir pra cá. Olha, tem mais um ponto de save ali. Tá bom, professora. Tá bom, tá bom. Ok. Eu vou tentar cortar tudo aqui. Inclusive, ó. Cortar essa sua conversa chata. Ok. Vamos vir por aqui, galera. Eu tenho que pular pra cá. Se eu correr já, já vai. Se eu correr já vai. Como é que eu faço pra me livrar disso aqui? Ah, tem um negocinho aqui pra cortar. Peguei, rapaz. Peguei aqui. Isso, deixa eu ficar distante. Deixa eu ficar aqui. Chegar no parapeito aqui, galera. Chegar perto aqui do cantinho. E dar um pulhão. Boa. Boa, Helry. Esse Helry é uma pelereca triste. Deixa eu vir por aqui. Que que tem? Que isso? Ah, sim. Nossa senhora. Posso te emagar esses bichos. Meu Deus do céu. Meu Big Gamer. Você ia dar um piti no Big Gamer. Com bichinhos. Com insetos. Que que é isso? Que que como é que significa? Que que significa isso? Deixa eu vir por aqui. Posso subir, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa pra fazer pra cá. Antes de eu subir tudo. Tem uma estrada de finalização pra lá. Não sei como é que chega naquela birosca. Será que é por aqui que chega? Será que eu tenho que fazer alguma coisa pra cá? Ah, deixa eu falar, galera. Deixa eu falar. Não é importante mesmo essa porcaria? Deixa eu vir pra cá, então. Vamos subir. Vamos subir essa birosca. Vamos subir isso aqui. Não tem uma Viagra pra cá. Duas velhinhas. Vamos subir aqui na escadaria. Vamos pegar mais esse feijunzinho aqui. Esse feijunzinho. Tem que parar de falar bonito, galera. Tem que parar de falar bonito, porque senão... O professor Pasquale não vai ter emprego, né? Por que tanto falar bonito aqui, como eu tô falando. Olha só, aqui, ó. Agora eu tô pegando a estrelinha. Tô no caminho certo. Olha, tô no caminho certo. Eu sinto isso, eu sinto isso. Sinto o cheiro de caminho certo. Qual o cheiro de caminho certo? Eu não sei. É um cheiro misturado, na verdade, de margarida e... O quê? E rosa vermelha. Esse é o cheiro do caminho certo. Aprenderam aí? Não esqueçam disso, porque é importante pra vida. Vamos catar aqui esses feijõezinhos que estão aqui, né? E vamos logo dar uma... Uma entonteada aqui no caracol, pra ele deixar de secher o saco e vamos pegar mais feijões. Vamos lá. Vem cá, feijões, que eu quero só quero vocês. Deixa eu andar pra cá. Olha só. Ih, onde tem um... Tá faltando, né, galera? Tá faltando essa tartaruga baforenta. Tá faltando isso. Tá faltando, tá faltando. Tava achando bom demais, pra ser verdade. Porque não tinha nenhuma dessas até agora. Deixa eu me livrar disso. Vamos limpar tudo aqui, galera. Vamos limpar a porcaria toda. Fica aí, tartaruga. Ah, meu saco. Ai, moleque. Deixa eu botar isso pra cá. Ok, eu já dei o scooge aqui, hein? Olha a sacanagem. Pera aí que eu quero dar um scooge nessa desgraça. Boa. Agora vamos me empurrar pra cá, né? Cadê a tartaruga? Já virou de novo. Tem algum item pra cá? É impressão minha. Deixa eu entrar pra cá, né? Eu posso interagir com isso aqui? Não, não dá. Então vamos pra cá, galera. Vamos pra cá que isso aqui é um trampolim pra eu... Pra eu subir na vida. Ok. Vamos dar uma virada na tartaruga de novo, velho. Vamos deixar lá ter sossego. Esse aqui é o que eu não preciso do sapinho, não. Sapinho, você se livrou dessa vez, hein? Não vai ser chunchado agora. Deixa eu pegar aqui mais um Vriegrinha. Um Vriegrinha. Muitos R's nesse nome aí. Tô exagerando aqui. R pouco é bobagem. Olha só onde tem outro bicho. Eu vou me livrar aqui no parapeitinho. Não é apagar peitinho. É no parapeitinho. Vocês entenderem errado. Ok. Boa, galera. Temos que vir por ali. É impressão minha, hein? É impressão minha. Acho que temos, hein, galera. Acho que tem. Não tem caminho aqui, mas não. Não tem caminho. Não tem. É um vai e volta, triste. Esse desafio de Fendo. Que é uma bagaceira louca. Quando é que eu caminho? Pra cá, né? Ok. Deixa eu ver. Sai, torturuga! Boa. Vamos vir por aqui, né? É pra cá o caminho. Deve ser, eu suponho. Olha, tem uma estrelinha pra cá, então é. Boa. Pra onde é que eu vou? Ah, caraco. Tem todo um esquema aqui, galera. Ai, ai. Maldito Diabrete da Cornualha. Bom, galera. Tem um caminho longo até lá de novo. Então eu vou cortar. E quando eu chegar lá de novo, eu volto. Bom, galera. Voltei daquele ponto. Já me livrei de um Diabrete. Tinha dois. Agora vamos me livrar do outro, né? Pra eu poder passar aqui na tranquilidade. Na bonança. Cuidado, Helri. Cuidado. Cuidado, Helri. É difícil passar aqui. Cuidado, Helri. Ah, não. Aí é sacanagem. É escrutidão. Aí não gira não. Essa beireguesa aí. Oi, caraco. Ok. Ok, galera. Não sabia que isso acontecia. Aí complica as amizades. Vou ter que cortar de novo. Ai, que porra. Eu quero dormir. Daqui a pouco eu volto, galera. Pronto, galera. Voltei do mesmo ponto. Pela 18ª vez. Não é só a 3ª vez. É mais... Ok, vamos lá. Agora tu vai, Helri. Agora tu vai ou tu vai? Não tem nem conversa aqui, mas... Ou tu vai ou tu vai, palhaço. Palhaço. Pronto. Até que feio, né? Passou pra essa breguessa toda aqui. Vamos salvar aqui essa partezinha na boa. Espero que esteja perto de acabar, hein? Espero que seja a última etapa, hein? Vamos lá. Vamos recolher aqui essas breguessa. Tem mais desses caracóis aqui. Desses cogumelos. Caracóis é ótimo, hein? Desses cogumelos alucinógenos, malucos. Essas drogas aqui. Tem muita droga nesse jogo, galera. É maconha. É caracó que solta veneno. Tá desgraçado. Deixa eu quebrar essa porcaria toda. Tem uns bichinhos aqui, né? Um caracão em mim. Não sei porquê. Sai daqui, bicho. Ah, vou jogar ali no sapo. Por que eu tô fazendo isso também? Não sei. Sai, aranha chata. Oh, meu Deus. Que coisa. A aranha tá nas minhas costas aqui, galera. Sai, desgraçado. Oh, que vizinga. Deixa eu vir aqui. Por que eu vou abrir isso? Por que eu vou abrir o negócio desse bicho? Não precisa abrir o negócio desse bicho. Deixa ele fechado. Não liguei. Deixa fechado essa porqueira. Mas já abri outro aqui. Eu sou muito doido. Deixa eu ver aqui. Joga ele pra dentro. Pronto. Vai pra dentro aí e me dê essas porcaria toda. Me desce pra cá. Tu também. Entra pra aí. Entra aí pra dentro, malandro. E me dá os teus feijões aí. Seja lá que tu tem. Esse não vai entrar não, pelo jeito. Pode ficar aqui na borda. Deixa eu subir pra cá. Esse que é o caminho mesmo. Toda hora eu pego isso, né? Eu tenho uma mania de pegar esse pra cá. Deixa eu vir pra cá. Ah, olha essa galera. Tem uma planta carnívora maluca aqui, ó. Não o deixe chegar perto. Sua mordida é muito normal. O Defendo pode deixá-lo zonzo ou cortar seus braços. Ok, ok. Vamos deixar ele cotó, então. Deixa ele cotó aqui. Vamos dar uma volta aqui por ele, né? Dá pra fazer isso também. Tem um sapinho ali, mas eu tô com a vida cheia. Então vamos dar uma... Só uma... Uma descontrolada aqui no bicho. Boa, galera. Vamos pegar aqui esses feijõezinhos dentro do baú também, né? Sempre de graça, sempre de boa. Vamos pegar, vamos catar tudo. Boa, tem bastante aqui nesse baú, hein? O cara que guardou esse baú aqui foi joderoso. Sai da minha frente, bicho esquisito. Sai da minha frente, escuridão. Boa, 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 galera. Tamo subindo, tamo subindo, hein? Tamo subindo em direção à vitória. Em direção à vitória. Em direção aqui ao sucesso. Vamos cortar essa... Essa corda aqui pra descer, né? A ponte. Eu acho, né? Que é isso que vai acontecer. Como é que eu não acerto o Defendo aqui? Pera aí. Ih, teve um bicho me atacando ali, galera. Me entascando coisa. Como é que eu faço pra vir aqui, hein? Ah, tá. Foi fácil de cortar, galera. Ih, caramba. Não taca coisa em mim, não, bicho. Não taca coisa em mim, não. Deixa eu vir aqui e cortar mais esse lado. Pronto. E vamos correr aqui. Vamos atravessar. Sai, esse bicho não conhecia. Já usei, professora. Tu tá muito demorada aí. Você está atrasada, mulher. Já quebrei tudinho aqui, já. Já deu rapa aqui na galera. Olha só. Aqui tem muitos feijõezinhos. Olha no bigame essa concordância aí, palhaço. Deixa eu ver aqui. Dá pra cortar isso aqui também? Dá, claro. Dá pra cortar tudo aqui. Mais uma pontezinha marosa. Descida. Ah, galera. Virou uma gangorra essa bregaça. Deixa eu ver aqui. Boa, passamos. É, senti outro bicho lá me tacando coisa. Caramba. Meu Deus do céu. Tô parecendo, tô me sentindo um juiz de futebol agora. Esses bichos tacando coisa em mim. Sai, bicho. Sai, bicho esquisito. Esse bicho esquisito. Eu vou te matar. Morre, bicho esquisito. Esse bicho esquisito vai se ferrar. Deixa eu vir por aqui. Tem mais um ponto de save ali. Então, tô no caminho certo. Eu acho, pelo menos, né? Pela lógica do estraubus. Deixa eu salvar aqui de novo. Salvando o choco. Salvando o choco. Vamos lá, então. Nossa, que negócio difícil, meu Deus. Deixa eu limpar isso aqui. Vou me empurrar um caracol aqui pra dentro. Vem cá, caracol. Só quero um. Só preciso de um aqui. Não precisa expir isso tudo, não. Tem muito aqui. Ui, caraco. Não, meu Deus. Meu Deus. É uma cilada, Bino. É uma cilada. Deixa eu botar esse aqui pra dentro. Só quero pegar um. Só quero pegar esse. Pronto. Tá bom. Entra lá, desgraçado. Boa. Tem que ter que empurrar mais um em algum canto aqui, pelo jeito. Onde é que tá o outro buraco dessa vargaria? Esse aqui é só de espinho, né? Então, vamos matar esse bicho também. Ai, caraco. Me deixa. Me deixa. Ah, tem outro ali, galera. É do outro lado. Lá vem o outro. Lá vem o outro. Lá vem o outro caracol chumar aqui do cacete. Deixa eu vir aqui. Cuidado, noob game. Cuidado aí, hein. Abre o teu olho. Abre o teu olho que tá complicado aqui o esquema aqui. Cadê o sapinho? Eu não preciso dele. Não consigo pular esse aqui, galera. Pra dentro. Tem que pular um desses outros aqui, pelo jeito. Move aí, bicho. Quero que pular lá pra dentro. Me ajuda aí. Boa, boa. Ah, eu tenho que tirar isso aqui. Agora, abriu as portas. As portas da esperança. Vamos lá, então. Deixa eu sair daqui. Vamos cortar essa... Ah, Seshumacker. Seshumacker. Ok. Vamos passar por aqui. Vamos dar um baile nesse bicho. E chegamos, galera. Ao Templo do Satanás. Deixa eu vir aqui. Tá esquisito isso aqui, hein. Tá parecendo o cenário do Exorcista. Deixa eu vir pra cá. Tem mais um esquema pra cá. Tem alguma coisa pra me revelar. Ih, estátua. Não tô vendo nada aqui brilhando. Então, acho que não. Acho que só é iluminação mesmo. Vamos pro outro lado aqui. Ó, tem a... Deve ser o caminho. Defendo. Eita, galera. Entrei aqui no túnel de... Árvores malucas. Deixa eu passar por aqui. Tudo mais cuidado. Tomei quase um susto aqui, galera. Tomei quase um susto. Foi... Almoço susto. Que inglês bonito. Eu misturei inglês com português. Com... Com uma língua bem escrota aí que eu acabei de inventar. Deixa eu vir por aqui. E olhar pro lado pro outro, né. Sempre lá... Dos dois lados, né, galera. Deixa eu atravessar a rua. Deixa esse bichinho pra lá. Que esse bichinho não dá nenhum problema, não. Dá pra esmagar tudo aqui. Vamos ver... Abre aqui, ó. A teia de aranha. Sai, aranha. Sai. Sai da minha frente. Deixa eu pegar mais esse... Esse feijõezinho aqui. Iiii, caramba. Eu tenho que parar de falar esse feijõezinho. Eu tenho que parar de falar isso. É esse feijãozinho. Ô, meu Deus, o Big Gamer. Nossa senhora. Você não tem ensino fundamental? Até parece que não tem. Deixa eu pegar isso aqui. Dá uma chunchada no sapinho de novo. E agora, galera. Vem a parte final, hein. Não sei. Deixa eu cortar isso aqui. E cortar os dois logo. Deixa eu chegar mais perto, né. Porque eu não tô conseguindo cortar daqui. Será que eu chegar aqui eu corto? Eu quero cortar isso aqui. Agora. Apareceu. Apareceu a ponte. Será que é uma ponte que permanece? Aparentemente sim. Aparentemente sim. Não há ponte escroto daquelas que escrotizam nós. Deixa eu ver aqui. Não há ponte escroto daquelas que escrotizam nós. Essa frase fez sentido? Eu acho que não, hein. Deixa eu vir pra cá. Aqui eu acho que eu tô dando um caminho. Ah, não. Assim. Vai pra cá. Então vamos continuar por aqui, galera. Eu vou continuar por aqui que eu tô com pressa, é. Deixa eu me livrar dessa aqui. Tem uns feijõezinhos pra cá, né. Vamos pegar esses aqui que estão dando sopa. Deixa eu deixar essa aqui meio tonta. Sai, mulher. Sai, planta esquisita. Sai, planta escrota. Sai da minha ponte. Não quero que você me morda, não, hein. Não vamos sacanear, é. Eu como plantas, entendeu? Não é as plantas que me comem. Isso é uma ordem natural das coisas. Deixa eu vir por aqui. Pegar mais essa estrelinha. Virar mais esse baú aqui. Fechar as portas aqui pra mim aqui atrás. Mais os bichinhos. Nossa senhora. Achei que fossem mais curtos aqui, hein, galera. Falando sério. Deixa eu limpar aqui também os vestígios do Homem-Aranha. Que andou passando por aqui. Ah, essas areias no meu traseiro aqui. Que coisa chata. Ai, meu saco de batata frita. Deixa eu pegar mais esse sapinho aqui, porque eu tô ficando sem energia. Vamos abrir mais isso aqui. Eu tô dando umas voltas doidas nesse prédio, que meu Deus. Deixa eu vir por aqui. Tem mais... Posso virar mais um desses? Posso. Posso virar esse aqui. Cospe essas porcarias. Boa, galera. Tem mais um ponto de save. Caraco. E eu achei que ele fosse o último. Lé do engano do Big Gamer. Tem dois mil ainda. Pelo jeito. Deixa eu vir por aqui. Mais um sapinho. Mas eu não vou ignorá-lo agora. Eu não vou ignorá-lo. Eu vou ignorá-lo. Isso que eu ia dizer. Que susto. Que susto essa árvore me dá. Quer dizer... Essa árvore. Tô misturando tudo. É maconha, galera. É maconha. Ela faz isso com a pessoa. Não. Que esse... Que essa estátua me dá. Eu posso empurrar isso aqui pra cá? Deixa eu ver. Podem empurrar, né? Cai pra lá, bicho. Cai pra lá. Se bem que se ele cair pra cá e não for o caminho certo, né, galera? Lascou os amizades tudo aqui. Ah, tem um caminho voador aqui. Olha só. Que interessante isso. Deixa eu vir pra cá. Tem mais um estrelinha aqui. Olha só. Estamos no caminho certo, aparentemente. Vamos continuar. Abriu aqui a... Ah, como é que é? A cela. Lascou tudo. Cadê? Cadê? Ah, tem um bicho ali. Tem um bicho ali. Vou empurrar ele pra lá. Vou empurrar ele pra lá. Vem cá, caracol. Vem cá, caracol. Que tu vai ser minha... Minha artimanha. Minha artimanha aqui pra concluir os projetos. Deixa eu ver. Vamos ficar aqui no cantinho. Vou empurrar ele pra cá. 3, 2, 1 e fui. Vai, caraco. Vai, caraco, caracol. Ai, que atardamento mental do Big Game. Seu maluco do cacete. Deixa eu pegar mais esse Viagra que tá aqui. Vamos abrir essa bagaça. Interagir aqui com as breguessa. Dá pra empurrar um bicho aqui, né? Tô vendo logo isso. Dá pra empurrar um caracol aqui. Será que tem caracol? Deve ter, né? Deve ter. Se tem um buraco aqui de caracol, deve ter um caracol aqui pro perto. Se bem que eu já empurrei esse. Não sei, não sei, tô em dúvida. Não, já tô ouvindo aqui o barulho de rosto, caracol. Já tô escutando. Já tô escutando, já tô ouvindo, já tô aqui na ciência. Não, é esse aqui que tô escutando, na verdade. Deixa eu continuar então aqui indo pra frente. Apareceu outro, galera. Apareceu logo dois. Apareceu dois. Deixa eu fazer o seguinte aqui. Deixa eu fazer o seguinte, porque eu sou o cara que... Nossa, apareceu três. Meu Deus do céu. Tô ficando maluco, hein? Tô ficando maluco. Sai daqui, bicho. Sai daqui. Vamos empurrar esse ali pra lá, galera. Vamos primeiro empurrar esse aqui. Vamos lá. Sou na base do Free Plants. Cadê o caminho? Ah, já fechou tudo. Êêêêê, beleza. Êêê, beleza. Vamos lá então. Vamos ficar aqui na curva de cada. Vamos empurrar esse aqui pra dentro. Cai aí. Eu tenho que botar dois aqui. Ah, que desgraça. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá que o preço do caracol aumentou no mercado. Ui, caramba. Sai, caracol. Sai do meu... Sai do meu crampo. Atrás de mim não pode não, rapaz. Atrás de mim é só esse crush não. Atrás... Isso é errado. Isso é errado. Deixa eu ver. Esse aqui... Esse aqui enganchou. Vamos esperar ele subir de novo, galera. Vamos esperar ele subir. Vamos empurrar esse aqui. Enquanto isso, a gente empurra esse outro. Vai lá, carinha. Boa. Agora eu quero... Vamos empurrar certinho agora, hein. Agora eu vou te empurrar certinho. Com o caminho direito. Vamos lá. Vamos lá. Mais uma. Sai daqui, desgraçado. Eu não quero o túnel. Não quero o túnel. Só de dois. Não de três. Vamos lá. Cai aí também. Boa, galera. Passamos de novo. Vou abrir outro espaço aqui. Pera aí. Deixa eu pegar isso aqui. E virar essa breguessa. Eu sei que eu se empurrar esse caracol lá atrás. Eu acho que eu consigo fazer alguma coisa. Não é isso? Acho que é isso. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Vamos lá. Acho que eu vou dividir esse vídeo em duas partes, galera. Vai acabar acontecendo isso. Tô vendo logo. Porque tá muito longo esse desafio. Mas mesmo assim, eu quero terminar nesse vídeo. Vamos lá. Vamos empurrar esse aqui pra cá. Quer dizer, nesse dia de hoje. Vai, caracol. Oh, pera aí, meu velho. Co-pera aí. Co-pera. Co-pera. Entra aí. Só falta um degrauzinho, rapaz. Me ajuda. Ah, tem um baú aqui, galera. Tem um baú. Vamos ver o que tem nesse baú aí. Deve ter uma figurinha, né? Imagino eu. Isso que tem mesmo. Deixa eu fazer a volta aqui. Catar a figurinha. Que figurinha tão cara? Meu Deus do céu. E vamos continuar nosso caminho. Galera, que difícil esse desafio. Olha o Harry fazendo um escorregadio aqui, galera. Tudo radical. Até que enfim, sapinho. Até que enfim, hein. Deixa eu te chuchar, sapinho. Calma aí. E é isso, galera. Esse foi o desafio de férias. Não sei se vocês vão ver ele em um ou dois vídeos. Mas foi isso. Conseguimos aqui. Ganhamos. Deixa eu pegar mais uns feijõezinhos que estão aqui. Deixa eu catar isso aqui. Não é só que tá de graça. Vamos, por enquanto, ignorar a estrela. E vamos catar esses bichinhos aqui. Vamos catar esses itens que estão dando bobeira. Mais esse catarro aqui de Moriçoca. E mais... O que? Nada. Não tem mais nada aqui. Vamos pegar a estrela. Difícil, professora. Difícil. Complicado e chato. 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 Não, não foi chato. Chato, não. Foi legal. Mas foi cansativo. Foi cansativo, professora. Eu tô meio cansada. Cheguei. Foi um dia duro. Foi um dia de aula chata. Foi um dia puxado. Aí eu tive que jogar isso tudo de novo. Meu Deus do céu. Foi meia hora de vídeo. Bom, galera. Então foi isso. Esse aqui foi mais uma aula. Quer dizer, essa aqui foi mais uma aula. E, ao repórter, a cabra secreta. E, como sempre, nas aulas daqui, né? Toda aula acontece a mesma coisa, galera. A gente vai lá, aprende um feitiço novo. E tem que fazer um desafio maluco. Mas é isso. Muito obrigado por ter assistido. Eu poderia já interagir aqui com os baús. Como eu tô fazendo agora, da verdade. Mas eu vou deixar isso pro próximo episódio. Porque isso aqui já tá muito longo. Se é que eu não vou dividir em dois, né, galera? Se é que eu não vou dividir. Mas se gostaram, você já sabe, né? Clique no gostei. Porque isso ajuda bastante mesmo, galera, na divulgação do canal. E, se puderem também, né? Compartilhem o vídeo. Que isso ajuda ainda mais na divulgação. Mas só se puderem, galera. Se não puderem, o gostei já é o bastante. E o que mais? O que mais? O que mais? Ah, se não tiver inscritos, inscrevam-se. Pra receber mais vídeos como esse. E como outros que eu venho a trazer. Aqui no canal do Dube Gamer. Então é isso. Um abraço e até uma próxima vez. Vou terminar aqui, galera, na dança do Siri. Porque eu já tô cansado de fazer coisas. Vou ficar só agora na diversão aqui. Porque nessa escola, galera, de Hogwarts. Não queria dizer nada, não. Vou contar um segredo pra vocês. Esse povo me escraveza aqui. Tudo é Harry. Tudo sou eu. Tudo é o Harry aqui nessa bragaça. Ninguém faz nada. Sou o Harry. Faz tudo aqui nessa desgraça. É isso aí. É Cauê Moura agora. É crítica. É Felipe Neto. Nessa porcaria. Então é isso. Um abraço e fui!